O Alego Entrevista está no ar e hoje com a participação do presidente da Comissão de Turismo aqui do Poder Legislativo goiano, o deputado Coronel Adailton, ele que veio aqui para fazer um balanço das atividades da Comissão neste ano de 2020. 2020 veio com tudo, ações já estavam programadas para este ano, porém veio a pandemia. E os reflexos, quais foram para a comissão? Sim, Patrícia, telespectadores, olá. Realmente 2020 chegou já no começo do ano com essa pandemia do coronavírus. Nós fizemos um trabalho muito importante, que julgamos muito importante na Comissão de Turismo em 2019. Esse trabalho, além de ter feito, nós programamos e organizamos um planejamento muito importante para 2020. Iniciamos o trabalho já em janeiro, fevereiro. A última ação efetiva externa da Assembleia Legislativa de Goiás foi através da Comissão de Turismo, uma visita técnica lá na cidade de Rio Quente, onde buscamos fazer o trabalho que sempre pretendemos fazer pela comissão, de apresentar mais e melhor os nossos destinos turísticos de Goiás para toda a população do nosso estado, do Brasil, e até para os turistas internacionais, que gostam muito de visitar as nossas regiões. E, infelizmente, a pandemia chegou, Patrícia, como você disse, e acabou trazendo uma frieza para as ações de turismo. Eu sempre digo que as ações de evento e turismo no estado de Goiás, se não a mais prejudicada, foi uma das mais prejudicadas. Os nossos destinos foram fechados e, certamente, mesmo com dificuldade, serão os últimos a abrir totalmente, plenamente abertos, serão os últimos. Não há como fazer turismo, praticar eventos e realizar eventos sem aglomeração de pessoas. Mas nós, na presidência da Comissão de Turismo, juntamente com os demais deputados, realizamos uma ação, uma sessão remota da comissão, uma sessão ordinária, onde definimos que todos os deputados da Comissão de Turismo fomos favoráveis à abertura dos destinos turísticos. É lógico, guardadas as devidas seguranças, os protocolos da Organização Mundial da Saúde, da Secretaria Estadual e das Secretarias Municipais, mas fomos adeptos e favoráveis à abertura. Enviamos uma carta aberta ao governador do estado e a todos os setores, a Goiás Turismo, todos os setores que atuam neste campo. Fizemos várias visitas, inclusive presenciais, à cidade de Caldas Novas, onde os empresários, os gestores de turismo daquela região das Águas Quentes se propuseram a servir como um referencial de abertura. E nós ajudamos, juntamente com a Goiás Turismo, a proporcionar essa abertura gradual, com segurança, cuidando da saúde dos turistas que para lá se deslocaram. Assim, com essa referência, começamos a abrir todo o nosso estado de Goiás. E era um ponto que eu queria tratar com o senhor em relação a essa carta aberta, que foi realizada em reunião ordinária, defendendo, é claro, a retomada do turismo goiânico de forma consciente, responsável e atendendo todos os protocolos e orientações das autoridades da saúde. Exatamente. Com esse início em Caldas Novas, através dessa parceria, Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa de Goiás, Goiás Turismo, o setor privado que atua no turismo e eventos, e também com os gestores públicos municipais de turismo, nós conseguimos realizar essas aberturas. Gradual, segura e com muita... cuidando dos protocolos da Organização Mundial da Saúde. Assim, abrimos Pirenópolis, Corumbá, Cidade de Goiás e os nossos outros destinos, Lagoa Santa, e estivemos presentes em algumas delas, logo em seguida, fazendo visitas e percebendo, conseguindo constatar que realmente estavam sendo obedecidos os protocolos. E dessa forma, estamos avançando nessa abertura. Este é o propósito principal da Comissão de Turismo, é fazer com que o turismo em Goiás seja realmente alavancado. Esta que é uma atividade econômica das melhores, atividade econômica limpa, que se for usada de forma verticalizada, ela traz muito, gera muito recurso, gera renda, gera empregos e qualidade de vida para a população desses municípios nossos. Nós temos turismo de várias vertentes, turismo religioso, turismo cultural, turismo ecológico, de aventura. Nós temos aqui, por exemplo, Goiânia, um turismo de negócios que é excepcional. Então, a gente precisa, como poder público, seja no legislativo, no executivo, no setor privado, fazer essa junção de esforços para alavancar essa atividade no nosso estado de Goiás. Então, a Comissão de Turismo está sempre a posse. Nós não paramos um minuto, continuamos trabalhando num primeiro momento de forma remota, abrimos de forma híbrida, fizemos o segundo seminário legislativo de turismo, que realizamos o primeiro em 2019, 2020, fizemos de forma híbrida algumas autoridades aqui na Assembleia, os demais de forma online, remota, mas realizamos uma boa, foi um excelente evento, com a participação de gestores turísticos e setor privado de vários municípios, inclusive o secretário de Turismo da cidade de Bonito, que foi aqui na nossa região, um dos primeiros lugares a serem abertos, serviu de exemplo para nós, e participou com a gente, trazendo a sua experiência e focados também, a Goiás Turismo e a Comissão de Turismo, focados principalmente na orientação aos nossos gestores de turismo para a realização, para a confecção de bons projetos para captação de recursos. Eu tenho aqui, até mesmo em relação a esse segundo seminário do legislativo, no evento foram debatidos as consequências da pandemia no turismo goiano e a atuação do poder público em três eixos temáticos, empresas, profissionais e especificidades regionais. Exatamente, nós trouxemos neste nosso segundo seminário a participação presencial, além de mim, coronel Adail, presidente da comissão, nós tivemos o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, o Rivael, que é o presidente da Goiás Fomento, que esteve junto conosco orientando os empresários que passaram, naquele momento, passavam por muita dificuldade financeira, das linhas de crédito especiais, que foi requerimento meu, deputado coronel Adail, está aqui na Assembleia, para que o governador abrisse linhas de crédito especiais com juros baixos, com uma possibilidade de carência maior, para que esses empresários que tiveram os seus trabalhos totalmente prejudicados pela pandemia, pudessem sobreviver, colocar as suas empresas em dia e manter a empresa para que retomassem agora a atividade que eles sempre realizaram com maestria no nosso estado de Goiás. O Rivael foi muito feliz, trouxe a sua equipe, colocou a equipe técnica à disposição dos prefeitos, dos gestores de turismo e, com isso, Goiás está conseguindo superar essa pandemia no campo do turismo. Esse é o nosso objetivo principal. E vale aqui ressaltar que o setor é fundamental para a economia goiana, gerando de 6% a 8% do PIB do estado. Ou seja, a gente necessita desse setor turismo para que nossa economia volte a crescer e manter essa tranquilidade aqui. Patrícia e senhores telespectadores, nós podemos e devemos ir muito mais longe ainda. Nós vamos aumentar muito mais a participação do turismo no PIB goiano. Nós precisamos de conscientizar. Para isso, já estamos com o planejamento para o próximo ano, que foi apresentado na nossa última reunião ordinária da Comissão de Turismo. Dentro do nosso planejamento já consta trazer a Goiânia, ou ainda se não tiver como fazer todos presencial, nós faremos de forma híbrida a participação de todos os novos prefeitos, novos gestores de turismo, exatamente para colocá-los na linha. Se possível, todos alinhados no sentido de buscarmos, captarmos mais recursos da cultura, Goiás chegou a um ponto de devolver, estamos à possibilidade de devolver recursos da área de cultura para o governo federal. No turismo não é diferente. A apresentação de bons projetos, o governo federal fez questão de lançar aqui em Goiás o projeto nacional de incentivo à atividade turística. Da mesma forma, outros casos da cultura também. Então, nós precisamos aprender a captar recursos no governo federal. E o recurso está lá. Apresentar bons projetos é o caminho para todos os gestores de turismo. Deputado, agora vamos para as considerações finais, perspectivas da Comissão para 2021. E para encerrar, quanto tempo o setor, na opinião do senhor, vai levar para se recuperar? Olha, todos os setores da economia tiveram problemas, vão ter um tempo para se recuperarem. Nós estamos passando por dificuldades, inclusive em termos de matéria-prima. Construção de civil que está a todo vapor, mas está faltando matéria-prima, falta cimento, falta o material básico. Está demorando muito as entregas desse material, fora o valor, que aumentou bastante. Então, o setor de turismo, como nós temos todas as pessoas que atuam no turismo e eventos, Patrícia, senhores telespectadores, são pessoas abnegadas, apaixonadas pela atividade que exercem. Tanto que eu sou coronel da Polícia Militar e me apaixonei pelo turismo, estando na presença da Comissão de Turismo. Nós vamos alavancar isso, vamos recuperar o mais breve possível. É difícil estabelecer prazos, mas será muito rápido, já que, estando aberto, essa vacina chegando, confia em Deus, não resolve totalmente, mas vai amenizar bastante. Nós manteremos os protocolos, cuidando mais e melhor. Isso é um legado que essa pandemia vai deixar pra nós. Aprendermos a cuidar mais da higiene, da saúde pessoal, cada um de nós e das nossas famílias. Então, eu creio que o setor de turismo será um dos mais rápidos a alavancarem. Não a abrirem, mas pela abnegação, pelo trabalho forte que os empresários de setores de turismo do nosso estado de Goiás têm. Pela parceria da Comissão de Turismo, da Goiás Turismo, através do Fabrício Amaral, nosso amigo, o setor privado, o Ricardo do Setur, todos os outros que atuam conosco em parceria, com essa junção de esforço que eu citei no início, nós haveremos de retomar e alavancar o turismo em Goiás o mais breve possível. Inclusive, quanto a Goiás Turismo, nós recebemos aqui na Assembleia uma possibilidade de aporte financeiro, de recursos pra Goiás Turismo, e eu sou totalmente favorável, Patrícia. E esse projeto tá em tramitação aqui na casa? Totalmente favorável, defenderei com unhas e dentes, com muita garra, esse projeto. Inclusive, já sugeri ao senhor governador Ronaldo Caiado, e mais uma vez eu vou sugerir, aqui aproveitando as ondas da nossa TV ALEGO, dos nossos telespectadores, que a Goiás Turismo deixe de ser uma agência, ela tem que ser transformada em secretaria de Estado pra ter autonomia financeira, pra gente retomar e alavancar o turismo no estado de Goiás. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje no ALEGO Entrevista. Eu que tenho que agradecer, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e parabenizar a TV ALEGO, a TBC, por esse trabalho conjunto, mostrando ao povo goiano o que os seus representantes fazem aqui na Assembleia Legislativa de Goiás. É coronel Adailton, deputado estadual, é compromisso com você. O ALEGO Entrevista vai ficando por aqui, continue agora com a nossa programação. ALEGO Entrevista Legenda Adriana Zanotto